Meninos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já tinha falado sobre dilatação térmica, acho que foi uma aula, vocês vão ver aí. Agora eu vou falar de dilatação superficial, ok? Considere uma chapa que possui uma área AO, na temperatura de O, variando-se a temperatura, as dimensões da chapa mudo. E consecutivamente, sua área também. Na temperatura T, eu tenho uma área A. Vamos escrever isso aqui. Vamos lá. Considere, considere uma chapa, considere uma chapa que possui a área AO. Uma área inicial, possui uma área AO. Na temperatura inicial também. Na temperatura T, O. Ok? Uma temperatura T, O. Variando-se a temperatura. Variando-se a temperatura, as dimensões. As dimensões da chapa. Também mudam. Também mudam. Beleza. E, consequentemente... Consequentemente... Deixa eu ver se eu consigo escrever isso pra ver, ó. Consequentemente... Não sei se teve trema, não sei se saiu. Consequentemente... Consequentemente... Sua área... Ok? Sua área... Vou passar pra aqui, ó. Sua área... Do mesmo modo... Quer dizer... Se der uma chapa que possui a área AO, na temperatura T, O. Variando-se a temperatura, as dimensões da chapa também mudam. E, consequentemente, sua área do mesmo modo... O quê? Muda. Pontinho. Na temperatura... Na temperatura T, a área é A. Aqui eu tenho um ΔT, não é? O ΔT é igual a quê? A T menos T, ó. Até que aqui eu também tenho um ΔA. Nós podemos chegar a isso aqui, ó. Essa relação é válida. Então, é o seguinte. Ok? Vale a relação. A é igual a AO... Ok? A1 mais β vezes ΔT. Professora, como é que você tirou esse 1 mais A? Lembra lá... Do coeficiente de dilatação miliar? Eu vou fazer uma observação aqui, caso vocês não lembrem de onde eu tirei. Tudo começou na dilatação térmica miliar. Lembra lá na dilatação... Térmica... Térmica... Linear... Linear... Onde era? ΔL... Sob um LO... Era igual a um α vezes ΔT. Pronto. E esse α aqui estava relacionado ao coeficiente de dilatação de cada material? Vocês devem estar lembrados. E que a fórmula da dilatação linear era o seguinte. L era igual a LO sobre 1 mais α vezes ΔT. Pronto. Daqui eu posso tirar o seguinte. Isso não é linear e a outra não é ao quadrado. Então, eu posso fazer uma relação melhor ainda. Eu posso falar que ΔT é igual a duas vezes α. Pronto. Ok? Tá aí. O que que tem esse 1 aqui que eu tirei? Vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Vamos aqui. A constante, β, é coeficiente de dilatação superficial. Aham. A constante, sobre este desenho. A constante... Vou fazer uma tabelinha pra vocês, tá bom? Pra vocês. É como que eu escrevi constante. Eu não posso fazer nada. Ah, eu vou achar daqui. Ah. A constante. A constante. A constante. β, é denominada. Meninos, espere só um pouquinho, tá bom? Eu vou botar uma pausa aqui. Pronto. Voltei. A constante β, é denominada coeficiente. Coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial. O nosso β. Do material. Lógico. Prontinho. Sendo α... Sendo α... Sendo α... O coeficiente... De dilatação... Coeficiente de dilatação linear... De 1... De 1... Material. Pode-se... Demonstrar... E afirmar... A seguinte... Relação. β é igual a 2 vezes... O... Muito bem. Vamos ver aqui. Esse aqui. Considere um sorto que possui um volume VO. Numa temperatura TO. Aí eu tenho volume B numa temperatura V. Considere... 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 Essa figura... Essa figura... Que está aqui. Considere... 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 Os desenhos... Dos cubos. Considere os desenhos dos cubos. Dos cubos. Não são sólidos. Não são sólidos. São cubos. Sólidos. Ok? Possuem... Possui... O volume VO... Na temperatura... T.O. E... O volume... V... Na temperatura... V... Na temperatura T. Sendo... Delta... T... Igual a T... Menos... T.O. Pode-se... Afirmar... Podemos afirmar... Ou podemos relacionar... Pode-se afirmar. Pode-se relacionar. Pode-se relacionar... V... E... VO... Através... Da... Expressão. V... É igual a VO... 1 mais... Φ... ΔT. Vamos ver aqui agora. A constante... Φ... É... Denominada... Coeficiente... De dilatação... Volumétrica... Do material... Do material... Aham... Centro... Alfa... O... Coeficiente... De... Dilatação... Linear... De um material. Pode-se demonstrar a seguinte relação. FI é igual a 3 vezes O. Vamos lá. Considere uma chapa. As duas chapas lá em cima do desenho. Vamos voltar aqui. Considere duas chapas. Uma possui área O na temperatura T. Eu esquento. Esse é o símbolo aqui de energia. Também. Vou fazer isso aqui vermelho. Vocês virem que eu coloquei calor aqui. Aumentei a temperatura. Pronto. Aumentei a temperatura. Então, eu vou ter uma variação da área em uma temperatura T. Então, as dimensões das chapas vão mudar. Do mesmo, né? Tudo bem. Ok? Observação. Antes de eu falar sobre observação, eu tenho que falar o seguinte. Você der uma chapa que possui área A, O na temperatura T. A variação de temperaturas e dimensões da chapa também mudam. E você vai ter, consequentemente, sua área do mesmo modo. Na temperatura T. A área é A. Então, eu falei. Está aqui a forma. A nova área é igual à área inicial 1. Mais beta mais delta T. Aí, eu falei para vocês. De onde é que vem esse beta? Veio do alfa. Imitação térmica linear. Que era. Existe uma relação aqui. Delta era sobre ele. Bom, eu tenho a área do comprimento. Eu tenho a área. Eu tenho o comprimento, a variação do comprimento sobre a variação inicial. É igual a alfa dvT. Então, eu tenho o seguinte. Que. Novo L. Ok? É. O comprimento inicial é 1 mais alfa dvT. E esse dvT é a variação da temperatura. E alfa é pelo laboratório, pelos físicos. É uma tabelinha que sempre vai dar o alfa. Quando eu fizer os exercícios, você faz. Pronto. Vai ter uma lista de exercícios. Agora, eu venho falar o seguinte. A constante beta é denominada coeficiente de dilatação superficial do material. Linear para comprimento, superficial para área. Ok? Volumétrica para volume. Então, vão. Linear, comprimento. Superficial, área. Volumétrica, volume. Então, vão. A constante beta é denominada coeficiente de dilatação superficial do material. Sendo alfa, o coeficiente de dilatação linear do material pode demonstrar e afirmar a seguinte relação. Beta é igual a duas vezes alfa. Considere os desenhos dos cubos sólidos. Possui volume inicial na temperatura inicial e o volume V na temperatura final. Sendo delta T temperatura final menos T temperatura inicial pode se afirmar, pode se relacionar, pode se demonstrar o seguinte. Uma relação entre o volume final e o volume inicial através da expressão V é igual. O volume final é igual ao volume inicial 1 mais Φ sobre delta T. Podemos afirmar com certeza absoluto. Então, está aqui. A constante Φ é denominada coeficiente de dilatação volumétrica do material, sendo alfa o coeficiente de dilatação linear do material. Pode se demonstrar a seguinte relação. Φ é igual a 3 vezes alfa. Ok? E vou parar para falar com vocês sobre a dilatação dos líquidos. Esse desenho aqui, ó. Ok? E depois nós vamos fazer uma série de exercícios. Mas tem exercícios sem parar. Prontinho. Vejam a aula. Vejam a aula. E o seguinte. Guardem a relação de alfa, beta e Φ. Lembre o seguinte. Essa relação é uma tabelinha. Ok? Do laboratório, de onde tem o material em questão. Beijos. Um abraço. Até daqui a pouco. Vou almoçar.